Música Tudo bem Zé Neto? Boa noite a toda a equipe da TV Diário do Sertão. Estamos aqui do lado de fora, onde está chegando as torcidas, a militância, tanto da prefeita Denise, como do candidato Gobira, como do candidato Zé Odemir. E o primeiro candidato que chega aqui nas dependências da OAB é o candidato Gobira. Ele está aqui e vai dar o seu boa noite e falar da sua expectativa para esse terceiro debate no qual ele vem participar e dessa vez na TV Diário do Sertão em parceria com a OAB Cajazeiras. Gobira, boa noite. Boa noite J. França, é um prazer. Eu espero J. França que a gente venha para aqui para discutir propostas, ideias e não briga. Porque eu fiquei decepcionado com os dois últimos debates. Não trouxe ideia para a população, proposta. O que é que eu vou fazer em benefício da educação, da saúde. Isso é muito importante para a sociedade. Hoje o público está aí e vai ouvir de mim isso. O que é que eu vou fazer pela educação? O que é que eu vou fazer pela saúde? O que é que eu vou fazer pelo esporte? Tudo isso. Então de mim, a sociedade vai esperar de mim isso. O debate hoje é um debate diferente, já que os dois debates foram no estúdio da emissora. E hoje os candidatos, você acha que vai ficar mais à vontade? Porque vai estar diante de uma plateia, vai estar diante de um auditório. E diferentemente dos dois debates que aconteceram? Exatamente. A gente vai ficar um pouco à vontade e vai ser melhor para a gente. Tanto para mim, como para os dois candidatos que tem aí. E a gente vai ver se conseguem dizer nossas propostas. Porque até agora a gente ainda não viu. Tudo bem. Abraço, Calbira. Boa sorte para você. Lembrando a você e inclusive mandando aquele abraço para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nos cinco pontos espalhados pela cidade de Cajazeiras. Pessoal da Tropical Lanches. Estão lá na Tropical Lanches. Acompanhando a cobertura, o trabalho de cobertura da TV Diária do Sertão. Pessoal lá do Dunga Saí, da Rodoviária, do Poço São Francisco e do Espetinho do Nildo, lá da Dona Norte. Deputado Zé Demir por aqui. Zé Demir, chama o deputado Zé Demir, por favor. Está chegando aqui o deputado Zé Demir, para que ele possa dar o seu boa noite e também os seus cumprimentos. A equipe da TV Diária do Sertão e falar da sua expectativa desse debate. Candidato Zé Demir, sua expectativa, dois debates que aconteceram e esse último debate nessa corrida para a sucessão municipal. São eventos que estão acontecendo em Cajazeiras, dentro desse processo político democrático, mostrando que Cajazeiras realmente tem razão de ter a marca da educação, da cultura. Porque, sem dúvida, é um momento extraordinário na história política de Cajazeiras. A realização desses debates, para que os candidatos expressem naturalmente os seus entendimentos, as suas propostas, as suas proposituras, os seus compromissos com a sociedade. Fazendo com que a sociedade possa, na sua reflexão, com inteligência, com discernimento, com lucidez, procurar escolher o melhor para Cajazeiras. Aquele que tem como primeiro compromisso respeito ao dinheiro público. Transparência, honestidade, seriedade e respeito à coisa pública. Então, é preciso que a gente tenha essa oportunidade, porque só assim o povo de Cajazeiras haverá de fazer a sua escolha, com sua consciência, através da sua arma legítima, que será o voto limpo. Boa sorte, deputado candidato. Muito obrigado, um abraço a todos, felicitações a todos. Está aí, deputado Zé Odemir, que agora vai adentrar até o interior da OAB. E aí você já observa os gritos dos militantes, tanto do lado dos candidatos, de todos os três candidatos. De meu lado aqui, esquerdo, hoje estão os militantes de laranja, do 40. Daquele lado lá, o lado direito, os militantes do azul, também os militantes do amarelo. Estamos aguardando agora a chegada da candidata, da candidata doutora Denise, prefeita Denise, que é a candidata à reeleição aqui na cidade de Cajazeiras. Então logo ela chega, também vai dar o seu boa noite, vai falar dos seus cumprimentos e também da expectativa com relação ao terceiro debate, o último que a TV Diário vai realizar aqui na cidade de Cajazeiras. Só lembrando que amanhã a nossa equipe vai estar com essa mesma estrutura, fazendo o debate lá na cidade de Souza, onde os dois candidatos, tanto o prefeito atual, candidato à reeleição André Gadelha, como também o candidato Fábio Taironi. Então mais uma vez, abraçar a todos os nossos telenautas e também agradecer aos nossos parceiros, que são vários sites e blogs, cerca de 50 sites e blogs, que retransmitem a nossa programação e também estão retransmitindo o nosso debate. E também a Mais FM, é a emissora Mais FM, que está também fazendo a transmissão desse debate. Nesse momento a gente já observa aqui, no meu lado esquerdo, a chegada da terceira candidata. Está chegando aqui a terceira candidata, Denise Albuquerque. Recebendo as credenciais, e nós vamos também recepcioná-la e ouvi-la falar da expectativa para esse debate na noite de hoje, aqui no auditório da UAB. Estão confirmadas também as presenças do promotor, promotor eleitoral, doutor Leão, bem como do juiz eleitoral, da juíza, aliás, da 42ª Zona Eleitoral, doutora Adriana Lins, que vão estar se fazendo presente, como também outros candidatos, aliás, não só os candidatos a prefeito, mas também outros candidatos, autoridades aqui presentes. É a TV Diário do Sertão, que está nesse momento fazendo o seu trabalho de transmissão. Por favor, a prefeita, desouvir aqui a prefeita Denise, por favor. Prefeita, está chegando aqui a terceira candidata, ao chegar no momento, e fala da sua expectativa para esse terceiro e último debate sendo realizado hoje na TV Diário do Sertão. A expectativa é extremamente positiva, desejar que esse debate seja profícuo, que a gente possa debater ideias e propostas para cidade de Cajazeiras, e que a gente possa entrar nas casas das pessoas, com educação e com qualidade nesse debate. Bras, boa sorte, candidata. Está aí agora a prefeita se dirige ao interior, acompanhado com os seus militantes, acompanhado com os seus assessores. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aqui, do lado externo, onde se concentram as torcidas dos candidatos que já estão aí presentes. Daqui a pouco também vai ser dado início ao debate previsto para as 8 horas da noite. Passa o som agora para o nosso, a sua imagem, para o auditório, onde o nosso companheiro Zé Neto, que está lá agora também vendo como é que está lá, toda a organização do evento que está sendo ultimado, para que se possa dar início a essa grande cobertura da TV Diário do Sertão, e esse terceiro debate que acontece em parceria com a OAB, aqui de Cajazeiras. Zé Neto? Tudo bem, Jota. Nós já recebemos no auditório da OAB várias autoridades, entre elas, do nosso lado aqui, o juiz eleitoral Jeremias de Castro. Doutor Jeremias, com avaliação expectativa para a realização de um debate, um grande momento também de engrandecimento da democracia. O nosso boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um momento importante de ouvir as propostas dos candidatos. E no evento promovido pela OAB nessa noite, a Justiça Eleitoral faz questão de marcar sua presença, verificando a regularidade do pleito e a tranquilidade com que devem se tratar os candidatos na apresentação de suas propostas para toda a população de Cajazeiras. Período eleitoral reduzido, transcorrendo na maior tranquilidade, uma avaliação mais do que positiva. Não, o processo eleitoral tem sido regular, tem corrido dentro de uma normalidade, pelo menos a propaganda de rua tem sido sem maiores controvérsias. E as representações judiciais que têm chegado bastante, mas a Justiça Eleitoral está sempre pronta e respondendo a tempo e a termo todas as reivindicações da população e dos candidatos e coligações. Qual o alerta do senhor como juiz eleitoral? Estamos há 10 dias das eleições. Então o período passou muito rápido, faltam apenas 10 dias para conhecermos quem serão os nossos legisladores e também o prefeito ou prefeita do nosso município. Esse período final de campanha é um período de muita tensão. As restrições pela legislação eleitoral são maiores, sobretudo nessa parte final da campanha, mas todas as coligações de partidos foram já alertados e assinaram o pacto por eleições limpas. No dia 25 de agosto, todos já estão cientes das limitações e das necessidades e acredito que deva transcorrer tudo bem nesse final de campanha. Nós temos agora, nesse momento, vários pontos da cidade. O cidadão, o eleitor, irá acompanhar um debate entre os candidatos. Qual a importância e a sua recomendação ao eleitor nesse período que antecede a eleição propriamente? Tranquilidade, limitar-se a obedecer aquilo que a legislação estabelece, sobretudo na parte final da campanha, nos últimos dias. Fazer sua manifestação até então de forma regular, com a utilização e apresentação dos seus candidatos e no dia da eleição apenas a manifestação silenciosa, de forma espontânea, mas sem provocar tumulto ou aglomeração de pessoas. Até lá, a justiça eleitoral estará sempre atenta com a participação também do Ministério Público para aferir e comprovar a regularidade do pleito. Senhor, pela primeira vez em Cajazeiras, trabalhando já no período eleitoral. Qual a impressão do juiz, doutor Jeremias de Castro, desse período eleitoral e da cidade de Cajazeiras? É uma cidade muito boa, agradável, de pessoas muito cordatas e receptivas. É um período de muito trabalho, de muitas reivindicações, mas nós estamos preparados, a justiça eleitoral se preparou para isso e estamos respondendo a contento. E provavelmente, até a semana que vem, todas as reivindicações eleitorais estarão sentenciadas. E agora o senhor acompanhará daqui a pouco o debate entre os candidatos. Desejo sorte aos candidatos que façam um debate marcado pela urbanidade e pela apresentação de propostas para que a justiça eleitoral e a eleição como um todo possam se desenvolver da forma que a população gostaria, gosta e espera de todos. Um abraço, doutor Jeremias, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Você que acompanha também a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência. E daqui a pouco começa, no auditório do OAB, o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Cajazeiras. O mediador do debate será o nosso companheiro da imprensa souzense, Levi Dantas, que será o mediador do debate, e também a presença das demais autoridades que se fazem presentes também no auditório. Entre eles, os candidatos, os candidatos a vice, autoridades civis, religiosas, enfim, a todos que acompanharão daqui a pouco o debate entre os candidatos a prefeito. A parte interna da OAB é uma parte externa, o nosso companheiro Jota França, que está acompanhando também a movimentação dos co-religionários, que também se fazem presentes na parte externa. Não é isso, Jota? Ok, companheiro Zé Neto, nós estamos aqui, continuamos acompanhando toda essa movimentação aqui, ainda chegando muita gente, as pessoas ainda estão chegando. Nós estamos na expectativa de começar o debate, estamos faltando 11 minutos para 8 da noite, para as 20 horas. Os três candidatos já se encontram no interior da OAB, daqui da seccional de Cajazeiras. Cajazeiras, a estrutura que foi montada aqui, de segurança pela Polícia Militar de Cajazeiras, toda essa extensão está interditada, inclusive para estacionamento de veículos. Aquela esquina, digamos assim, a esquina ali da Policlínica está interditada, toda aquela extensão até chegar aqui, porque esse lado aqui, do lado do calçamento, é que fica a torcida do candidato Zé Odemir, candidato Goubira. E do lado que fica por trás, ou seja, em frente ao Senac, se encontra a torcida da candidata Denise. A Polícia Militar está aqui com todo o seu aparato, viaturas, os policiais, Coronel Cunha dando total segurança, sem contar com os seguranças particulares que foram contratados pela comissão organizadora, com o intuito de oferecer tranquilidade a todos os convidados. No interior do recinto, permanecerão 80 convidados, entre os assessores dos candidatos, entre as autoridades convidadas, representantes de entidades convidados aqui, presentes na cidade de Cajazeiras, neste debate da UAB. O ambiente não oferece, assim, amplitude para se colocar mais gente, é por isso que é determinado e limitado o número de convites para as pessoas. Inclusive, para a UAB foi realizado sorteios, foram feitos sorteios para que se pudesse escolher, através de sorteio, definir a presença de alguns membros da UAB, de alguns advogados aqui da cidade de Cajazeiras. TV Diária do Sertão prezando por essa superestrutura, desde a manhã de hoje, toda a equipe voltada trabalhando para garantir uma transmissão de qualidade. E também, desde já, agradecendo a todos os presentes no evento, que colaboraram, inclusive o empresário Tico Mildeza, com a Perfil, a Netline, que está aí dando condições de gerar essa imagem nítida, em qualidade especial, nos nossos pontos de transmissão. Inclusive, nós abraçamos você que está no terminal rodoviário de Cajazeiras, você que está aí na Trópica Aulanches, e já me disseram aqui que está lá lotado, lá na Trópica Aulanches, da amiga Loura, que todos estão por lá, também do Dadá. A turma que está lá no Niu, no Espetinho do Nildo, que fica lá na Zona Norte de Cajazeiras. Bom, um que está aí, tomando aquele açaí gelado, e vai acompanhar o debate, e também o pessoal que está acompanhando lá no posto de São Francisco. Então, são esses cinco pontos, que a gente abraça cada um de vocês, que estão junto conosco, nesse debate, o terceiro, o último debate, fechando assim, já que estamos há dez dias da escolha do prefeito, também dos vereadores, das eleições municipais da nossa cidade. Pois é, nós já podemos observar que, hoje já mostra aí o número de pessoas, a cada instante que você acompanha, que aumenta, pessoas aí, do azul, o lado azul, fazendo, com bola, cada um fazendo, a sua festa, cada um fazendo, a sua manifestação, quando se manifesta, o lado de lá, vaia, desse lado aqui, tem pessoal do laranja, com cartazes, com, é, a foto da candidata, e também todos os manifestados, também fazendo a apresentação, e acenando, para todos a TV diária. Meu caro Zé Neto, passo aí a bola para você, que está no auditório. Chegando por aqui, também o nosso querido João de Deus, querido filho, ele que preside, a OAB, subseção Cajazeiras, para fazer também, um balanço, e avaliação, expectativa, João de Deus, para a realização do debate, mais uma vez, essa parceria da OAB, com a TV diária do Sertão, garante o engrandecimento da democracia, e através de um debate, onde a comunidade que está em casa, acompanhando agora ao vivo, e também nos pontos disponibilizados pela Netline, podem acompanhar as propostas dos candidatos a prefeito de Cajazeiras. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, que também nos escutam pelas emissoras, é um prazer falar com todos vocês, e dizer que está tudo pronto. Nós trabalhamos muito nesses últimos 60 dias, ao lado da TV diária do Sertão, e ao lado de outros parceiros, como a Mais FM, como a Netline, para que tudo ocorresse da melhor forma possível, e hoje é o grande dia, já aqui na OAB, com a presença dos três candidatos, a doutora Denise, Zé Odemi e Gobira, os seus assessores, advogados, correligionários, um bom público lá fora, e o bom é que até agora, tudo correndo e acontecendo, na maior regularidade, a presença da segurança, da polícia militar, representante do Poder Judiciário, e nós estamos, assim, felizes pelo momento, e entendendo que, conjuntamente, a TV, Diário do Sertão, os parceiros, a Mais FM, a Netline, e a própria OAB, cumprem o seu papel na sociedade, um papel público, uma função social, de oportunizar espaço, para que os candidatos, apresentem as propostas, e os eleitores entendam, escolham, e votem, livremente, conscientemente, no dia 2. Esse é o nosso papel, feliz pelo momento, e vamos esperar que o debate, cumpra a sua finalidade. Inclusive, as pessoas que estão em casa, acompanhando agora, João de Deus, tendo a oportunidade, de conhecer as propostas dos candidatos, aqueles eleitores que estão indecisos, tem a oportunidade também, de conhecer cada candidato, né? Certeza, conhecer o discurso, a proposta, quem está melhor preparado, quem tem melhores condições, para administrar Cajazeiras. Eu digo, que o próximo prefeito, ou prefeito de Cajazeiras, estará aqui conosco, e dele nós ouviremos as propostas, e aí os eleitores ficarão, bastante à vontade, para decidir. O bom, né? Da democracia, do cumprimento da lei, é de que o voto é livre, cada cidadão só tem um voto, isso também é muito igualitário, e aqui nós vamos também oportunizar, espaços iguais, diferentemente do guia eleitoral, que às vezes não é tão igual, aqui não, nós vamos oferecer espaços iguais, para cada um, tempos iguais, e perguntas, respostas, tudo será devidamente respeitado. João de Deus, a expectativa, mais do que positiva, mais um debate, é o ABTV Diário do Sertão. Verdade, esse é o segundo debate, que nós estamos fazendo em parceria, o primeiro foi dos candidatos a governo do Estado, em 2014, contamos aqui nesse auditório, com quatro, com seis candidatos na época, agora também, já agradecendo a presença dos candidatos, porque o debate só existe com a presença deles, e nós imaginamos que, essa parceria tem sido de muito êxito, e que, saque, possamos continuar, por eleições futuras, sempre cumprindo o nosso papel. Um abraço, João de Deus, agora você ocupa o seu lugar no auditório, para acompanharmos, daqui a pouco tem início, o debate entre os candidatos a prefeito e Cajazeiros. Nós estamos no auditório, nosso companheiro Jota França está na parte externa do auditório, e acompanhando também, a gente já escuta a movimentação, de todos, de toda a militância, que está na parte externa da OAB, vibrando, após, a movimentação também, fora da OAB. Nós encerramos, daqui a pouco, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco, tem início, verdadeiramente, os candidatos, o debate entre os candidatos a prefeito, da cidade de Cajazeiros, com mediação do nosso companheiro, Levi Dantas. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Eleições 2016. A maior cobertura é na TV Diário do Sertão. Oferecimento. Supermercado Universo. Economia todo dia. Posto São Francisco. Qualidade e honestidade desde 1975. Sabão Novo Reino. Em breve lançamento do sabão de coco. Voita Gás. Em Souza e Cajazeiras. Martins Farma. Em frente ao supermercado de Eronildo. Clinus. Otomologia Especializada e Uniclínicas. Biceiro Informática. Suplementos e artigos de informática. New Line. Provedor de internet em Souza e região. Leleca Produções. Mondrian Motel. Suítes com duas camas. Central Lab. Laboratório Clínico. E-Design. Comunicação visual. Grupo de Cal. Concessionárias Fiat e Renault. Souza e Cajazeiras. Netline Telecom. Experimente o Mundo. Akemi Corretora de Seguros. Bela Manipulados. Cliente fiel é cliente feliz. Grupo Cachoeira. Combustíveis na Paraíba, Ceará e Pernambuco. Tico Mildezas Produções. Eleições 2016. A maior cobertura é na TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Apresenta. Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao debate com os candidatos a prefeito do município de Cajazeiras. Promovido pelo Sistema Diário do Sertão em parceria com a OAB Subsessão de Cajazeiras. O portal de notícias nasceu em 21 de agosto de 2016, 2006 e em 2012 de forma pioneira. Mais precisamente, em 27 de setembro, realizou o primeiro debate com imagem e ao vivo com os candidatos a prefeito de Cajazeiras. Cajazeiras, um marco para a época. Com 10 anos de prestação de serviços à população de todo o Estado, o site Diário do Sertão, mais uma vez, fez história. Pois até então, nenhum site do interior havia alcançado a marca de primeiro lugar. Uma jovem equipe é responsável pela atualização do portal Diário do Sertão, trabalhando dia e noite para deixar a Paraíba mais informada. Após quatro anos do primeiro debate, entramos novamente para a história, pois a partir de hoje, de forma experimental, estreamos nesta noite o Sinal da TV Diário do Sertão via Netline TV. Prestando um serviço à democracia, estaremos hoje e amanhã realizando em duas principais cidades desta região, debates com os candidatos a prefeito de Cajazeiras e Souza. Há dez dias do pleito, os candidatos terão oportunidade de apresentar suas propostas. Este projeto envolve uma equipe de mais de 50 pessoas e todas as despesas do evento são custeadas pelo Sistema de Comunicação Diário do Sertão, em parceria com a OAB, subsessão de Cajazeiras, nesta noite, e com a subsessão de Souza, nesta sexta-feira. Nenhum candidato tem vinculação com esta empresa ou vínculo com a organização deste evento. Trata-se, portanto, de um debate totalmente imparcial. Justifica, mais uma vez, a parceria da TV Diário do Sertão com a OAB, subsessão de Cajazeiras, que, nesta noite, cede o seu auditório de onde é gerado este debate e dá suporte jurídico a este acontecimento, eis que a Ordem dos Advogados do Brasil tem por finalidade, dentre outras, defender a Constituição, a Ordem Jurídica do Estado Democrático de Direito, os Direitos Humanos, a Justiça Social e pugnar pela boa aplicação das leis e quando se oferecem oportunidades iguais aos candidatos para debater em propostas e aos eleitores um debate para o confronto de ideias. A OAB está, sim, cumprindo a sua função pública e social em favor da sociedade. Assim, fica o nosso agradecimento à OAB, aos advogados que integram esta respeitada instituição e à diretoria da subsessão de Cajazeiras, gestão ainda mais compromisso. Este debate é transmitido online, via internet, em áudio e vídeo, por mais de 30 sites espalhados pela Paraíba. A Rádio Mais FM é uma parceira deste projeto e irá dispor o sinal como geradora do evento. Registramos que os advogados integrantes da OAB Cajazeiras, os doutores Vitor de Saulo Dantas Torres e Antônio dos Anjos, doutor Toinho e a doutora Gisele Gabriela Bezerra de Souza, compõem a banca julgadora dos pedidos de direito de resposta dos candidatos, sendo todos sem domicílio eleitoral em Cajazeiras, para dar ainda mais a isenção na realização deste debate. Queremos agradecer inicialmente aos senhores candidatos a prefeito deste município por participarem deste evento democrático. Passamos agora a conhecer os candidatos que vão participar deste debate aqui na terra de Padre Rolim. Em um minuto vamos acompanhar o perfil e o histórico de cada candidato que concorre à Prefeitura de Cajazeiras. Sou Denise Albuquerque, cajazeirense, mãe de dois filhos, avó de quatro netos, casada com Carlos Antônio Araújo de Oliveira, prefeita da cidade de Cajazeiras, a primeira mulher eleita prefeita dessa cidade para administrar os seus destinos. Trabalhamos com afinco durante esses quatro anos de mandato, trazendo obras e realizações para suporte do futuro da cidade de Cajazeiras. Queremos trabalhar por mais quatro anos, administrando essa cidade para que a gente possa melhorar as condições de saúde, de educação, de infraestrutura, levando Cajazeiras ao futuro que ela merece. Estamos aqui neste debate para discutir propostas, para discutir projetos e soluções para a nossa cidade. Agora o segundo vídeo, o candidato José Aldemir Meireles. Cumprimento os telespectadores ao tempo que desejo saudar os organizadores deste debate, a TV Diário do Sertão, a OAB, e cumprimentar os meus concorrentes, nossos assessores, a nossa militância e, sobretudo, o povo de Cajazeiras. Quero prestar a minha saudação especial às mulheres de Cajazeiras, em nome de minha mulher, Paula, de minhas filhas, Ana Paula e Pauliana. E saudar também, de forma especial, a juventude, em nome de minhas netas, Ana Beatriz e Maria Clara, porque já assumiram a nossa campanha de forma autêntica e determinada. Aproveito para dizer que este debate é importante, porque dará oportunidade às pessoas a votarem de forma consciente, utilizando o voto limpo para a concretização da mudança de Cajazeiras. Felicito a todos. Depois do vídeo da candidata Denise e do candidato Zé Aldemir, agora o vídeo do candidato Gobira. Eu sou Luiz Antônio Lúcio Rangel, sapateiro, conhecido por Gorbira. Eu herdei a profissão de sapateiro do meu pai, que era sapateiro. Sou casado, tenho dois filhos, quatro netos, fui arco de futebol, fui policial militar e hoje estou participando da democracia como candidato a prefeito, que é um direito que me assiste em lutar pelas famílias mais pobres, lutar pela educação de qualidade, lutar por moradia. Fui candidato a deputado federal e tirei quase 49 mil votos. É isso que nós estamos com nossos projetos prontos para colocar em prática, porque os políticos hoje dizem que vão fazer tanta coisa em benefício da saúde, da educação, mas não fazem nada. Não coloquem em prática. A única esperança para que a gente desenvolva os nossos projetos chama-se Gobira. Meu nome é Gobira e meu número é 50. A posição que os candidatos ocupam foi sorteada em reunião com representantes dos prefeitáveis. Há um monitor aqui no auditório com o tempo que pode ser acompanhado pelos candidatos. Neste primeiro bloco será feita pergunta pela produção para que o candidato justifique a sua postulação ao cargo de prefeito, com resposta pelo tempo de dois minutos para cada candidato. A pergunta será básica para ambos, porque o candidato postula o cargo de prefeito. Dois minutos. Vamos começar com o candidato Zé Aldemir. O senhor tem dois minutos. Eu sou candidato a prefeito de Cajazeiras, primeiro para cumprir uma missão que me foi delegada por Deus e acompanhada naturalmente pela manifestação voluntária do povo de Cajazeiras, que me convoca para que eu possa exercer um mandato de prefeito, administrando os destinos da minha terra, sobretudo com um ponto prioritário, que é a transparência, o respeito ao dinheiro público, fazendo com que Cajazeiras possa certamente desenvolver-se, crescer na sua potencialidade econômica, social e, sobretudo, no fortalecimento das políticas públicas. Não sou candidato pelo poder, porque poder eu já tenho um mandato de deputado estadual, já na sexta legislatura, tendo sido deputado federal por um mandato. O nosso maior objetivo é trabalhar por Cajazeiras, resgatar a dignidade de Cajazeiras, valorizar a história rica de Cajazeiras, que está exatamente vinculada à educação, à cultura, através das mãos sublimes do padre Inácio de Souza Rolim. É dessa forma que nós haveremos de nos apresentar aos telespectadores, primando exatamente por isso, de forma humilde, discutindo proposituras, propostas, mas, sobretudo, compromissos, compromissos verdadeiros, sem invencionice, sem enganação, sem engordo e sem mentiras, respeitando a sociedade que merece de nós a atenção especial naquilo que é do interesse coletivo. Muito bem. Primeira participação do candidato Zé Odemir. Agora, o próximo candidato, que também terá dois minutos, Gobira. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar o doutor João de Deus Quirino Filho, presidente da OAB. Em nome da justiça, eu saldo a todos. Presente. Eu sou candidato a prefeito, é um direito que me assiste, eu tenho um partido e sou filiado a um partido. E sou candidato porque não aceito que um cidadão more no campo e se faça um açude com picarete, onde eu tenho andado muito na zona rural e vejo esse tipo de situação. Tanta máquina que tem aí do Pax, máquina da prefeitura, o cidadão bate a porta da prefeitura e lá não consegue. O óleo para se colocar no trator para que possa fazer o seu açude. O agricultor cada vez mais endividado, fazendo empréstimo para que possa furar um porcinho lá na sua porta. No meu governo, no meu governo, não vai acontecer isso, não. Eu tenho a plena certeza que eu vou lutar com a agricultura melhor, para que os pobres tenham direito a fazer um açude. Que tenha um açude, que tenha um açude, que tenha um açude, uma barragem, porque os agricultores estão abandonados. Não só os agricultores, como também na saúde. Porque eu estive agora lá no sítio Paldá e lá pediram, Gobira, no seu governo, consiga um posto de saúde para aqui. Porque aqui não tem posto de saúde, não tem uma passar molhada. Estão fechando as escolas da zona rural, a criança sai lá do Paldá e vê... Tempo encerrado, dois minutos. Vamos agora ao terceiro candidato, candidata Denise Albuquerque. Boa noite a todos. Saudar a todos em nome de Padre Janilson e do doutor João de Deus Quirino. Estamos aqui apresentando o nosso nome à sociedade de Cajazeiras, para que a gente possa postular novamente quatro anos de administração na nossa cidade. Encontramos a Prefeitura de Cajazeiras com muitas dificuldades, sequer encontramos prestações de contas ou papéis que nos orientassem na administração em 2013. Com muita luta, uma luta árdua, conseguimos regularizar os salários, colocar a infraestrutura para trabalhar, trabalhar a educação, a saúde, desenvolvendo e acompanhando metas do governo federal atingidas em nossa administração. Temos, pelo povo de Cajazeiras, uma vontade de administrar para que a gente possa, juntos, trabalhar ainda mais. A Cajazeiras que nós merecemos, a Cajazeiras que nós queremos ter no futuro. Fizemos a base. Fizemos com que Cajazeiras chegasse novamente ao nível da sua autoestima e do seu orgulho. Ter saúde, educação, conseguindo uma luta hércola, porque a gente tinha dificuldades grandes com relação a recursos, vivendo a recessão e a dificuldade que vivemos atualmente. Nessa luta, encontramos grandes parceiros, o povo de Cajazeiras. E queremos continuar trabalhando ainda mais pelo futuro dessa terra, para que a gente tenha a condição de construir um futuro melhor para a cidade de Cajazeiras. Muito bem, a candidata não utilizou o seu tempo total. Esse primeiro bloco é de apresentação, assim como o último bloco, que será de despedida, as considerações finais. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos voltar com o nosso debate. Aqui no território da OAB, cidade de Cajazeiras. TV Diário do Sertão, mais FM e mais de 30 sites, transmitindo esse importante evento na cidade que ensinou a Paraíba a ler. Voltamos em 5 minutos. Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras Eleições 2016 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Oferecimento Supermercado Universo Economia todo dia Posto São Francisco Qualidade e honestidade desde 1975 Sabão Novo Reino Em breve lançamento do sabão de coco Voita Gás Em Souza e Cajazeiras Martins Farma Em frente ao supermercado de Eronildo Clinus Otomologia especializada e uniclínicas Beisser Informática Suplementos e artigos de informática New Line Provedor de internet em Souza e região Leleca Produções Mondrian Motel Suítes com duas camas Central Lab Laboratório Clínico E-Design Comunicação Visual Grupo de Cal Concessionárias Fiat e Renault Souza e Cajazeiras Netline Telecom Experimente o Mundo Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Cliente fiel é cliente feliz Grupo Cachoeira Combustíveis na Paraíba, Ceará e Pernambuco Tico Mildezas Produções Eleições 2016 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras Legenda Adriana Zanotto Os candidatos perguntam entre si com tema livre com direito a réplica e tréplica Então vamos saber quem vai começar a perguntar Quem começa é o candidato Gobira Vou perguntar A senhora sabe que uma parte do IPVA fica em Cajazeira O que foi feito com 2 milhões 650 mil reais que ficaram no município de recolhimento desse imposto no ano de 2015 Que foi depositado este ano O que foi que a senhora fez com esse recurso? Me explique A candidata Denise tem 2 minutos para a resposta Candidato, o recurso entra nos cortes do município todos os dias em pequenas quantias Dando a média mais ou menos de 280 mil reais mês Esse recurso 15% a 18% é destinado à saúde 15% a 25% é destinado ao MDE 60 mil reais em média de cada um deles ao Fundeb O recurso é distribuído entre as secretarias que têm verbas obrigatórias a serem gastas A gente também coloca entre 15% e 20% para o SUAS Secretaria de Desenvolvimento Humano E o restante é aplicado no nosso SC Trans e na infraestrutura para a recuperação da pavimentação urbana da cidade Para as estradas e também para que a gente possa pagar os funcionários daquele órgão Candidato Gobira tem um minuto para replicar Candidato, a senhora não explicou a sociedade que está aqui presente não Concernente esses 2 milhões 650 mil reais Esse dinheiro, 2 milhões 600 reais 650 mil reais Esse dinheiro no meu governo No meu governo, eu estou dizendo Eu vou investir na malha asfalto Eu vou investir no trânsito Só quem são sabidos não são vocês dois não Deus me deu a inteligência que deu a Salomão E eu sei Eu entendo das coisas Eu estou preparado para ser prefeito desta cidade Não é porque eu seja sapateiro não Porque eu seja pobre não É porque o povo quer saber de mim O que é que eu vou fazer pelos mais pobres Quais são meus projetos? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? São essas coisas que a sociedade Candidato, seu tempo acabou A candidata Denise tem um minuto para replicar Gostaríamos de explicar a quem nos escuta Que o IPVA é um imposto que vem para a cidade de Cajazeiras E que ele é aplicado de acordo com as necessidades do município Explicando novamente como é distribuído o recurso 15 a 20% para o MDE 15 a 20% para a saúde Nos 15% obrigatórios da saúde Pela lei do Ministério da Saúde e do Governo Federal 15 a 20% para o Fundeb O restante do recurso é aplicado no SC Trans e também no SUAS Esse total é distribuído para que a gente possa trabalhar As políticas públicas dessas áreas A candidata concluiu sua resposta Vamos agora a segunda rodada com mais uma pergunta Réplica e tréplica entre os candidatos Próximo candidato a fazer pergunta e o tempo é 30 segundos É a candidata Denise Albuquerque Perguntar ao candidato José Aldemir Candidato José Aldemir Como será aplicada a lei da transparência No seu governo, caso eleito prefeito da cidade de Cajazeiras? O candidato tem dois minutos para a resposta Candidata Denise Eu vou naturalmente fazer cumprir exatamente a legislação Fazendo de forma séria e criteriosa Fazendo com que todas as ações de governo Sejam aplicadas com absoluta transparência Respeitando o dinheiro da sociedade Fazendo com que os serviços públicos De todas as áreas Possam ser fortalecidos Na aplicação correta do dinheiro Sem desviar um centavo Para qualquer questão de ordem pessoal Ou de interesse pessoal Como tem sido, acontecido No atual governo e na atual gestão Eu já disse, tenho repetido De várias formas Que o meu primeiro compromisso Prioritariamente com a sociedade Será exatamente a transparência E o respeito ao dinheiro público A aplicação para o bem-estar da sociedade A aplicação para corresponder O anseio do povo E todas as ações necessárias do governo Seja indistintamente a qualquer pessoa De forma coletiva Cumprindo exatamente o princípio democrático Que determina e estabelece Que democracia e ação política Se faz com o único objetivo Servir ao povo Mas de forma séria, criteriosa Com honestidade É dessa forma que certamente No dia 1º de janeiro Depois de ter recebido a posse Como prefeito de Caiazeiras Irei cumprir na plenitude Esse propósito e esse compromisso Com Caiazeiras Muito bem, utilizado o tempo Candidata Denise tem um minuto Embora não tenha utilizado Nas verbas do VIAP do seu gabinete A gente trabalhou a Secretaria de Controlo Social Criada na nossa gestão Temos o portal da transparência Trabalhamos as informações todas em tempo real Temos a oportunidade de mostrar A população que abre o nosso site Da Prefeitura de Caiazeiras Todas as licitações Todos os processos encaminhados A folha de pagamento Com os vencimentos dos nossos funcionários Trabalhamos em parceria com o Tribunal de Contas Seguindo os ditames e as regras Que temos nas nossas capacitações Junto ao Tribunal E a Secretaria de Controlo Social E a controladoria do município Criadas na nossa gestão Têm feito com que o município Trabalhe a transparência dos nossos recursos Com muita responsabilidade Muito bem, vamos agora A terceira rodada de perguntas Nesse bloco Aliás, perdão A tréplica, não é isso? Ok Um minuto Candidata prefeita Muito mais vale Um gesto do que mil palavras Essa política De inversionice De enganação De verdades Ninguém mais tolera Em Caiazeiras Mas vale a prática Da ação De forma transparente No uso Do dinheiro público A senhora Inclusive ontem No debate Na difusora A rádio Caiazeiras Dizia Que fazia um governo Transparente E que não tinha Nenhum processo Ou estava submetido A nenhum processo Eu estou com a relação De processos Aqui Na minha mão A senhora Inclusive Pelo Ministério Público Pelo Ministério Público Uma ação De improbidade Administrativa Será que a senhora Sabe O que é improbidade Administrativa? É malversação Do uso Do dinheiro público Que até agora Tempo esgotado Candidato Agora sim Vamos a terceira rodada Nesse bloco Candidato José Aldemir Meireles Faz a pergunta E escolhe Para quem fará a pergunta Fazer a pergunta Para Doutora Para a prefeita Candidata Denise Cajazeiras Participa Do consórcio Intermunicipal De saúde O Homem Saúde Qual a importância Deste consórcio Dentro da estrutura De saúde Do nosso município Candidato A candidata Tem dois minutos Para a resposta Extremamente Importante Inclusive Se encontrava Desativado A época Que assumimos A prefeitura Houve reunião Na AMASP Com todos os prefeitos Porque integra Os 15 municípios Da região Alguns ainda Não estão Fazendo parte Do consórcio De saúde E nós Trabalhamos Em parceria Com a secretaria De saúde E o Homem Saúde Para o atendimento A população De Cajazeiras Nas mais diversas áreas Especializadas E de exames Laboratoriais E de média E baixa complexidade Na cidade De Cajazeiras O Homem Saúde É aqui Na rua Da Policlínica Quase em frente A Policlínica E lá Hoje O gestor Está afastado Devido De ser candidato A prefeito Era o senhor Cachoeira Dozinho Bodinho Sendo que Os municípios Se revezam Nessa presidência O consórcio Está sendo A cada dia Melhorado E a cada dia Trabalhado Pelas gestões Das prefeituras Que o compõem Estamos Na luta Para que a gente Possa Junto ao governo Federal Trazer recursos Que possam Equipar O Homem Saúde Para que a gente Possa ter Também no Homem Saúde A realização De exames E de outras Características Que possam ser Oferecidas Dentro do Amo da saúde Através do Homem Saúde Exames esses Que hoje Os municípios Compram Em diversas Clínicas Da região Da cidade De Cajazeiras Candidato José Odemir Tem um minuto Para a réplica O consórcio Saúde É uma adesão Do município Dentre esses municípios Que estão Consorciados Exatamente Para fazer Muitas vezes Uma complementação No tratamento De saúde De pessoas Carentes De pessoas Que não Têm Condições Reais De se submeter A um tratamento Ou um procedimento Métrico Mas ele está Desvirtuado Pelo menos Aqui em Cajazeiras Está desvirtuado Na gestão Da prefeita Porque ele só serve Para atender A família Da prefeita Eu estou aqui Exatamente Com empenho Pago Que atendeu A uma cirurgia Plástica Que foi feita Até para favorecer O Hospital Santa Terezinha De propriedade Também Do vice-prefeito Da irmã Da cunhada Da prefeita A irmã De Carlos Antônio Pagando Cinco mil e poucos reais A candidata Denise Tem um minuto Para a tréplica O SUS É universal E não é porque A pessoa É minha parente Que ela oferece E tem as mesmas Condições de vida Que graças a Deus Eu tenho As pessoas Que utilizam Do AME Saúde É toda a população De Cajazeiras Inclusive O senhor Que se diz Popular Morador Da cidade De Cajazeiras Poderá utilizar Qualquer Exame Lá no AME Saúde Porque O AME Saúde É SUS E SUS É universal Atende Do maior Ao menor Com relação A essa denúncia Que o senhor fez Como eu não sou Gestora Do AME Saúde Vamos verificar Com o gestor Do AME Saúde Como foi feita Essa solicitação E se realmente O senhor Está falando O que é verdade Mas eu gostaria Só de dizer Que se eu quiser Utilizar Muito bem Tempo encerrado E também encerrado Este terceiro bloco Do debate TV Diário Do Sertão OAB Mais FM E emissoras parceiras Além de sites parceiros Lembrando que Nesta sexta-feira Amanhã O debate Será entre Os candidatos A prefeito De Souza Também na OAB Na Cidade Sorriso André Gadelha E Fábio Tayroni Frente a Frente Atenção Rede Cinco minutos Voltaremos Com o quarto bloco E as perguntas Das entidades Representativas Da sociedade Cajazeirense Estamos apresentando Debate com os candidatos A prefeito De Cajazeiras Eleições 2016 A maior cobertura É na TV Diário Do Sertão Oferecimento Supermercado Universo Economia Todo dia Posto São Francisco Qualidade E honestidade Desde mil novecentos e setenta e cinco Sabão Novo Reino Em breve lançamento Do sabão de coco Voita Gás Em Souza E Cajazeiras Martins Farma Em Frente ao Supermercado de Eronildo Clinus Otomologia Especializada E Uniclínicas Becer Informática Suplementos e Artigos de Informática New Lime Provedor de Internet em Souza e Região Leleca Produções Mondrian Motel Suítes com duas camas Central Lab Laboratório Clínico E-Design Comunicação Visual Grupo Dical Concessionárias Fiat e Renault Souza e Cajazeiras Netline Telecom Experimente o Mundo Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Cliente Fiel É Cliente Feliz Grupo Cachoeira Combustíveis na Paraíba Ceará e Pernambuco Tico Mildezas Produções Eleições 2016 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras De volta com o debate OAB TV Diário do Sertão Mais FM Outras emissoras parceiras Mais de 30 sites parceiros em todo o estado da Paraíba Nesse momento destinado, reservado à democracia Aqui, com certeza, deste auditório Sairá o próximo prefeito ou prefeita da cidade de Cajazeiras Queremos, inclusive, agradecer O comportamento, a atenção do público Que está no lado externo do prédio da OAB E, claro, a Ordem dos Advogados do Brasil Cumpre o seu exercício de democracia Que é colaborar, através deste debate A fazer com que os eleitores Possam dirimir suas dúvidas Nessa reta final das eleições Nesse quarto bloco O debate entre os candidatos a prefeito de Cajazeiras Promovido pelo Sistema de Comunicação Diário do Sertão Em parceria com a OAB de Cajazeiras Lembrando que este debate Está sendo transmitido ao vivo Pelo portal Diário do Sertão O som está sendo gerado pela Mais FM 88,5 e também 95 FM A Mais FM Retransmitido pelas emissoras Arapuã, Cidade e Patamuté FM Autopiranhas, Difusora e Oeste AM Queremos, inclusive, agradecer mais uma vez Aos nossos parceiros As empresas cajazeirenses Posto São Francisco Mondrian Motel Central Lab E-Design Dical Netline Telecom Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Grupo Cachoeira Tico Mildezas Produções E as empresas Souzenses Supermercado Universo Sabão Novo Reino Voita Gás Em Souza e Cajazeiras Martins Farma Clinus Oftalmologia Especializada New Line BIC Informática E também Leleca Produções Neste bloco As perguntas foram enviadas por entidades representativas da sociedade cajazeirense Igualmente aos blocos anteriores Os candidatos responderão as perguntas feitas por segmentos sociais da cidade de Cajazeiras Enviaram perguntas para a produção deste debate As seguintes entidades Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras O CINFUC E também a outra entidade A CDL Câmaras de Dirigentes Logistas Da cidade de Cajazeiras Então Foram pela ordem O CINFUC Registrará a sua primeira pergunta Sorteio Vamos fazer o sorteio Justamente de quem começa a responder A pergunta Da entidade representativa Vamos primeiro Saber qual é a pergunta Aqui da entidade representativa Da sociedade de Cajazeiras Pergunta que muito Deve estar muito bem elaborada Porque a segurança aqui está enorme no envelope Vamos lá Para a pergunta Da entidade aqui Que é o CINFUC Já vamos aproveitar e aqui sortear Qual o candidato que vai responder A essa pergunta do CINFUC Vamos lá Será a candidata Denise Albuquerque A pergunta é a seguinte Qual o compromisso Para quitar a dívida da Prefeitura Referente ao IPAM Que já ultrapassa 30 milhões de reais E o pagamento dos meses atrasados De 2012 E a diferença do piso salarial Do magistério Dois minutos Nós Tivemos Em 2013 O compromisso Com os funcionários Da Prefeitura Municipal de Cajazeiras Principalmente com os nossos professores Do restabelecimento Das vantagens Que tinham sido retiradas E estamos sempre Pagando honrosamente O piso nacional E o nosso compromisso Com o funcionário É continuar pagando Temos um bom relacionamento Com alguns Presidentes e diretores Do CINFUC Trabalhamos PCCR O plano Municipal de Educação Junto com o CINFUC Temos tido uma boa parceria Com o mesmo Com relação ao IPAM O débito é imenso Deixado e acumulado Por várias gestões E é uma preocupação De qualquer administrador Que for prefeito Da cidade de Cajazeiras A Prefeitura tem Poucos recursos E nesse período De maior dificuldade De seca E de recessão A gente Não teve A condição De cumprir Totalmente Esse parcelamento Mas Com o pagamento De vários débitos Que foram feitos Pelo município Inclusive De vários Precatórios Nós temos A disposição De trabalhar Para diminuir Esse débito Do IPAM Assim como Também A partir do momento Que a gente Terminar De pagar Outros Precatórios Queremos Sentar Com o sindicato E seus advogados Para iniciar O pagamento Dos meses Atrasados Dos funcionários Da Prefeitura Municipal De Cajazeiras Essa parceria É salutar E as portas Da prefeitura Sempre estiveram Aberta Para o sindicato Muito bem A mesma pergunta Servirá Para os demais Candidatos E vamos aqui Sortear Qual será O próximo Candidato A respondê-la Ou seja A responder A pergunta Do Sinfunk Candidato Antônio Gobira Dois minutos O IPAM Foi criado Na gestão Do Zerinho Para que? O IPAM Foi criado Para Os prefeitos Criaram Para ver Se dava um checho No NSS Vocês pensem Como foram Como eles São inteligentes Mas inteligente Sou eu E hoje Essa dívida Está aí O NSS Vai cobrar O IPAM Essa dívida Que tem Com os funcionários O IPAM É do mesmo jeito Do NSS Dá o atestado Dá a aposentadoria Dá o auxílio-doença O IPAM Não é do mesmo jeito Do NSS Eles criaram Para ver Se conseguia Dar um checho No NSS Mas O NSS É mais sabido Disse Não Vamos buscar O dinheiro E vamos fiscalizar O IPAM Eles não são sabidos Todos os dois aqui Sabidos sou eu Porque Deus Tem me dado Inteligência Para eu dizer A vocês Isso aqui Que vocês Não sabiam E nós Vamos cobrar Dos gestores Vamos levar O conhecimento Do Ministério Público Todos os que passaram Deixaram essa dívida Quem é que vai ser Prejudicado com isso É o funcionário Listo Público Se eu tiver errado Vocês que me julguem Pronto Muito bem Nesse caso Agora Candidato José Aldemir Responde A pergunta Feita pela entidade Também tem um tempo De dois minutos O servidor público Em qualquer Que seja A instância De administração Seja Municipal Estadual Federal É a cela Mais importante Dentro do organismo Da administração De todas Essas instâncias E é preciso Se respeitar O direito Do servidor público Que presta O seu serviço Com responsabilidade E fazendo Cumprir De forma séria E honesta O seu papel Funcional Da mesma forma Que o servidor público Tem que receber Dentro do mês Trabalhado O seu salário Porque ele tem Também compromissos Domésticos E outros compromissos Cada um A sua maneira A maneira Da sua família Ele tem Também E o poder público Tem também A obrigação De recolher Os encargos sociais Para dar garantia Exatamente Ao servidor público Futuramente No instante De sua aposentadoria Ser contemplado Com aquilo Que ele Contribuiu Lamentavelmente Pela irresponsabilidade Dos administradores Deixam de recolher A previdência social Seja do município Seja do INSS Por isso É que hoje Está passando Esse vexame Mas eu vou No meu governo Junto com a categoria Dos servidores públicos Junto com o sindicato Com as instituições Discutir exatamente Essa mazela Que hoje acontece Em Cairazela Exatamente Pela irresponsabilidade E pela incompetência Dos administradores E vamos tentar Fazer Todo o que for possível Em termos de esforço Para dentro Da capacidade Orçamentária E financeira Profidenciar E poder resolver Esse problema Muito bem Respondida A pergunta Do sindicato Vamos agora A pergunta De mais uma entidade Que representa A sociedade Cajazeirense Desta feita A CDL Câmara De dirigentes Logistas E a pergunta Será respondida Igualmente Pelos três Candidatos Aqui Presente Falar em presença Registrar aqui A presença Da juíza Eleitoral A doutora Adriana Lins Pergunta Da CDL Aos candidatos A prefeito De Cajazeiras Embora Poucos Saibam A atividade Industrial Foi o segmento Produtivo Que mais cresceu Nos últimos anos Na Paraíba O presidente Da FIEP Boega Gadelha Em evento Na CDL Dizia Na ocasião Que o mapa Industrial Do Estado Começa A partir Da cidade De Souza Embora Cajazeiras Tenha um comércio Pujante A indústria É ainda Muito Incipiente Caso eleito O que o senhor Pretende fazer Ou senhora Pretende fazer Para mudar Essa realidade Tendo em vista Que a indústria É um grande Fomentador Da mão de obra Quem primeiro Responde A essa Pergunta É o Candidato José Aldemir Meireles Dois minutos Eu lamento Profundamente Essa colocação Ou essa Declaração Feita Pelo Doutor Boega Gadelho Data venha O respeito Que tenho Pelo Doutor Boega Promover Essa Política De discriminação De Cajazeiras Porque Cajazeiras Não pode Em nenhum Momento Ficar fora Do mapa Da industrialização Lamentavelmente Isso está Ocorrendo Exatamente Pela falta Da ação Política De quem Comanda O município De Cajazeiras Que não tem Iniciativa Não tem Criatividade Não vai Buscar as Ações Necessárias Para fazer Cajazeiras Ficar Incluída Inserida Dentro Do mapa Só para Vocês Terem Ideia Cajazeiras Tem um Parque Industrial Que foi Distribuído Os terrenos Do parque Industrial Sem o menor Critério Sem a menor Discussão Com a sociedade Com os Empresários Com aqueles Que teriam Interesse Naturalmente De investir E empreender Em Cajazeiras Implantando Indústria O contrário Em vez De proceder Dessa forma Trazem Para Cajazeiras Indústrias E daqui Saem Essas Indústrias Para outros Estados Como foi Aqui Para Pernambuco Exatamente Pela Insensatez Pela falta De propósito De determinação E de empenho Para que Cajazeiras Possa Ser inserido No mapa Do desenvolvimento Industrial Estou aqui Com um dos Empresários Irlando Cavalcante Que é presidente Da CDL E que luta Junto com todos Os companheiros E com toda Essa população De empresários De Cajazeiras Para que Cajazeiras Se destaque Exatamente Muito bem Tempo encerrado Próximo A candidato A responder A pergunta Da entidade CDL Candidato Gobira Dois minutos Companheiros Eu tenho andado Muito E tenho visto Quando eu chego No bairro O pobre diz Gobira Caso seja eleito Me dê um empregozinho Eu fico com o coração Estarrecido Doente Porque não posso Fazer nada Mas a esperança Deles É que eu chego Lá Porque eu vou Buscar a empresa Para essa cidade Eu não vou Terminar o meu Mandato E se eu Trouxer para cá Dez ou quinze Empresas Quando eu terminar O mandato As empresas Vão embora Como fizeram Aí Trouxeram a empresa Para aqui Deram Quatrocentos Quinhentos Empregos Quando perderam A campanha Acabou-se Desapareceram Acabou-se A empresa Diz que foi o outro Que não deu o incentivo Eu não sei Quem foi Que não deu o incentivo Se foi o que estava Ou se foi o outro Que saiu Eu não sei Eu vou buscar Eu tenho perna e braço Olho e boca Para ir buscar Vou trazer Os industriais Para aqui Para Cajazeira Para eu dar Incentivo a ele Num centro industrial Dando condições Para que ele Se instale aqui Com água Com luz Com toda a infraestrutura Para que nós possamos Conseguir emprego Para aqueles mais pobres Porque vocês dois Não andam na periferia Da cidade Como eu ando Porta a porta Porta a porta Porque os pobres Não me pedem nada Porque eu não tenho Eu bato Muito bem Tempo encerrado Nós teríamos aqui De acordo com a produção Uma terceira pergunta De uma terceira entidade Porém A entidade Não enviou A sua pergunta No tempo determinado Durante as reuniões Com os representantes Deste debate E assim a gente encerra Esse Ah Verdade Perdão Vamos agora A resposta Da prefeita Denise Dois minutos Nós tínhamos em Cajazeiras Estabelecida no governo Carlos Antônio Uma empresa Da Dakota Que oferecia Gobi 200 empregos Inicialmente Essa empresa Foi instalada Em Cajazeiras E a posterior Com o segmento De uma mudança Que o povo de Cajazeiras Escolheu A empresa Se retirou Da nossa cidade Porque perdeu Pela prefeitura Os incentivos Que tinha Que era do aluguel Do imóvel De 5 mil reais Hoje Essa empresa Está em outro estado Gerando cerca De 800 empregos Que teria sido A salvação Da nossa população Jovem Da cidade de Cajazeiras Mas não podemos Ficar olhando Para trás E o nosso desejo É que se reforme O nosso distrito Industrial Para que As pessoas Hoje Apoiadoras Do nosso Candidato Céu Demir Devolvam Esses terrenos E a gente Possa trazer Indústrias Para a cidade de Cajazeiras Como estamos trazendo Uma que ia se instalar Em Santa Cruz E vai se instalar Brevemente Na cidade de Cajazeiras Porque já estivemos Na Sinep Com a secretária A época Lea Silva Para que essa empresa Se instale Na cidade de Cajazeiras O primeiro momento É resolver A água Apressar A transposição O segundo momento É a duplicação Da nossa BR-230 O terceiro momento É a gente Lutar Pelo aeroporto Para diminuir As distâncias E para que as pessoas Tenham interesse De trazer Empresas E indústrias Para a cidade de Cajazeiras Vivemos um momento De recessão Imenso E precisamos Para isso Incentivar Com o FAIM Do governo do estado Novas indústrias Muito bem Tempo encerrado Encerrado também Esse bloco De perguntas Feitas por entidades Representativas Da sociedade Cajazeirense Mais uma vez Agradecer A presença Aqui de todos Todos se comportando Muito bem No auditório Da OAB Aqui em Cajazeiras Bem como As pessoas Que se encontram Do lado de fora Acompanhando As ideias E as propostas Dos seus candidatos No próximo bloco Em cinco minutos Perguntas Novamente Entre os candidatos Perguntas Entre si TV Diário Do Sertão OAB Exercendo a democracia Em Cajazeiras Estamos apresentando Debate com os candidatos A prefeito De Cajazeiras Eleições 2016 A maior cobertura É na TV Diário Do Sertão Oferecimento Supermercado Universo Economia Todo dia Posto São Francisco Qualidade E honestidade Desde mil novecentos E setenta e cinco Sabão Novo Reino Em breve lançamento Do sabão de coco Voita Gás Em Souza E Cajazeiras Martins Farma Em frente ao supermercado De Eronildo Clinus Otomologia Especializada E Uniclínicas B e Ser Informática Suplementos E artigos De informática New Lime Provedor de internet Em Souza E região Leleca Produções Mondri Amotel Suítes com duas camas Central Lab Laboratório Clínico E-Design Comunicação Visual Grupo Dical Concessionárias Fiat e Renault Souza e Cajazeiras Netline Telecom Experimente o Mundo Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Cliente fiel É cliente feliz Grupo Cachoeira Combustíveis Na Paraíba Ceará E Pernambuco Tico Mildesas Produções Eleições 2016 A maior cobertura É na TV Diário do Sertão Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras Muito bem De volta Agora no quinto bloco Do debate OAB Cajazeiras TV Diário do Sertão Mais FM Também a emissora geradora de áudio Deste evento importantíssimo Para a democracia Cajazeirense Lembrando que amanhã Também na OAB em Souza Debate com os candidatos André Gadelha do PMDB E Fábio Tayroni do PSB Queremos inclusive agora agradecer Ao Cajazeirense que reside em Roraima Ronaldo Pegado Que contribuiu para a realização deste grandioso evento Através da produção audiovisual das nossas chamadas E também agradecer aqui mais uma vez Aos nossos parceiros As empresas Cajazeirenses Posto São Francisco Mondrian Motel Central Lab E-Design Dical Netline Telecom Akemi Bela Manipulados Grupo Cachoeira Tico Mildesas Produções E as empresas em Souza Supermercado Universo Sabão Novo Rei Voita Gás Martins Farma Clinus Oftalmologia Especializada BIC Informática New Line E também Leleca Produções Estamos apresentando direto da OAB Subsessão de Cajazeiras O debate entre os candidatos a prefeito Denise Zé Aldemir E também Gobira Ricardo Pegado Exatamente Registramos A poucos instantes Nesse quinto bloco Apresentado aqui diretamente da OAB Pergunta entre si Candidato Pergunta a candidato Segue as mesmas regras 30 segundos para a pergunta Dois minutos para a resposta Dois minutos para a resposta Um minuto para a réplica E mais um minuto para a tréplica Perguntas inclusive com temas atinentes à realidade cajazeirense Então vamos aqui Então vamos aqui sortear o primeiro candidato a fazer a pergunta Vamos lá Candidato Candidata Denise 30 segundos para a sua pergunta E a senhora diz a quem vai perguntar Vou perguntar ao candidato Gobira Candidato Gobira Quais são os seus projetos para a cidade de Cajazeiras Atinentes à transposição do Rio São Francisco na parte da agricultura Candidato tem dois minutos para a resposta Porque quem tem mais de agricultura do que eu Ninguém Porque tem andado muito na zona rural E eu entendo de agricultura A senhora na sua gestão Foi um desastre Concernente à agricultura Não fez nada em benefício do agricultor Porque eu tenho andado Eu ando de manhã De tarde E de noite Na zona rural Viu? Estão perguntando se eu sou peba Eu não sou peba não Eu estou dizendo a senhora que Que eu entendo muito da agricultura A senhora não furou um poço Na zona rural Só se foi na propriedade da senhora A senhora não fez não A senhora não faz um desastreamento No açude Lá do açude Do Bartolomeu Do açude do Azevem Eu vou explicar uma coisinha a vocês Para vocês verem Chamaram um deputado da região E perguntaram Deputado Eu vim falar com o senhor Para o senhor Conseguir fazer o desastreamento do açude lá Do sítio lá Ele disse Não, eu pensei que você vinha me chamar Para tomar cachaça Então pescar Esses são os nossos representantes Vocês vejam como são as coisas São essas pessoas que representam vocês Vocês que estão bem sentados em aí Nós precisamos ter um plano para a agricultura Nós vamos ter um técnico agríaco Acompanhando os agricultores Um engenheiro agríaco Nós vamos conversar com o Ibama Porque o Ibama hoje está fiscalizando as propriedades Eu tenho me reunido nas comunidades Nas associações Fui o único candidato que me reuni Com todos eles Com todos Sentadinha aqui ouvindo cada um Tempo encerrado Candidata Denise tem um minuto para a réplica Durante a nossa gestão Durante esses quatro anos Atendemos a zona rural Com mais de 500 quilômetros de estradas vicinais Todas recuperadas Estivemos no sindicato dos trabalhadores Em todas as associações Inclusive esse ano Esse ano Trabalhando junto com o CAASP Junto com o sindicato A construção de cisternas Para o município de Cajazeiras Trabalhamos também A perfuração de poços Infelizmente o solo da cidade de Cajazeiras Não é propício em todas as regiões Foi perfurado poços também na Serra da Arara Mas infelizmente também deu seco Estamos na luta Para que essa transposição aconteça E a gente possa trabalhar As pequenas vilas produtoras rurais Para abastecer as escolas do município Candidato Gobira tem um minuto para a tréplica A senhora o que tem de fazer É procurar comprar o martelo da máquina E botar ela para funcionar Eu não sei que desmantelha é isso Que um martelo Talvez tenha vindo de Jumento De São Paulo para aqui Porque já está com mais de dois anos Que esse martelo é para vir Então vamos buscar lá Não sei não Vem de que? De tartaruga Que não chega aqui Isso é uma vergonha prefeito O agricultor precisa de um poço Não tem uma máquina que fura um poço O agricultor vai fazer empréstimo Tem agricultor hoje recebendo 570 reais do seu salário Você que está me ouvindo aí na zona rural Porque fez empréstimo O dinheiro vem para a agricultura Para fazer alguma coisa em benefício Do mais pobre Daqueles que não tem nada Mas eu não sei o que é que esse povo faz Tempo encerrado Vamos agora a mais uma pergunta Segundo o candidato sorteado Desta feita O candidato Gobira faz a pergunta Escolhe a quem vai perguntar E tem 30 segundos para fazer essa pergunta Eu vou falar de um tema aqui Que é muito importante Vocês me escutem Por favor nos informe a quem o senhor vai perguntar Ao deputado Zé Aldemir 30 segundos O senhor sabia que a Zika vírus Matou 150 pessoas em Cajazeira E a prefeita só agiu Depois dessas mortes O senhor não acha que Numa cidade como Cajazeira Essas mortes não São negligência do poder público? Sem dúvida Dois minutos Sem dúvida Gobira Você atenta bem para uma questão Que é extremamente importante Nesse instante Não só em Cajazeiras Mas no Nordeste inteiro Mas nós temos que nos reportar Nos limites E na jurisdição de Cajazeiras Por conta da ação do poder público municipal Qual a ação concreta palpável Por parte da gestão do município Com a iniciativa do município Será que o município teve a preocupação De reunir toda a sua equipe de saúde Médicos, agentes comunitários de saúde Fazer um trabalho de informação De conscientização para a população As ruas esburacadas Coletando água Que é exatamente o ambiente de proliferação Do mosquito da dengue Sem o menor tratamento Sem a menor prevenção Lamentavelmente Não existe nenhuma ação Vista a olho nu Pela gestão público municipal É incompetência mesmo A palavra é essa Incompetência Falta de criatividade Falta de responsabilidade Com a sociedade Que não se tem Ora A prefeita de Cajazeiras É odontólica Vocês ouviram Na descrição do seu currículo Só para vocês terem ideia A preocupação Da prefeita de Cajazeiras É tanta Que até Os gabinetes dentários Dentários, doutora Adriana Juíza de Direito Que é da especialidade dela Foram interditados Pelo Conselho de Odontologia De Cajazeiras Na atitude irresponsável Da prefeita municipal de Cajazeiras Pela política de saúde Do nosso município E concluída a resposta O candidato Gobira Tem um minuto Para a réplica No meu governo Não vai morrer Ninguém A língua Ninguém Porque eu tomarei As providências Eu como gestor Eu como prefeito Providenciarei agir De forma preventiva Para que o cidadão Tome o conhecimento das coisas E tome cuidado Vou prevenir Para que não aconteça nada Sobe Candidato Zé Aldemi Tem um minuto Para a réplica Em se tratando De saúde Eu não posso deixar De me reportar Concluindo O que havia dito Durante uma participação minha Me reportando Ao Homem Saúde Que é dinheiro do SUS É adesão do município Repito Dinheiro do SUS Exatamente para viabilizar Procedimentos Exames de pacientes Só que É preciso Ter a responsabilidade De saber Que A cirurgia plástica É uma cirurgia estética Não existe Em lugar nenhum Do Brasil Que se faça Cirurgia estética Pelo SUS Nem plano de saúde faz Em detrimento A uma paciente Que pode ser Portadora De uma doença Mais grave Que poderia Se submeter Ao procedimento Ainda tem mais O chefe de gabinete Da prefeita Foi exatamente Contemplada Para fazer Uma cesárea Tempo encerrado Vamos agora A próxima pergunta E logicamente Candidato Zé Aldemi Tem 30 segundos Para fazer a pergunta E define Para quem Ele vai fazer Essa pergunta Fazer a pergunta Eleitoral E a senhora Depositou 50 mil reais Na conta Do CDL Para pagar As atrações A pergunta É assim De onde Vem esse Tempo Encerrado De 30 segundos A candidata Com mais 29 funcionários Que foram contratados E em virtude Do período Eleitoral Não conseguimos Trazê-los de volta Porque é na prevenção Nesse trabalho Agora Até dezembro Que se consegue Para o ano que vem A diminuição Desses índices Infelizmente O Brasil todo Perdeu para o mosquito Não foi somente Cajazeiras Com relação Ao AME Saúde O SUS É direito Universal Do usuário E da pessoa Cala a boca Zé Ademir A resposta É minha agora E a gente Precisa saber Se o senhor Está falando A verdade Então É bom Que se diga Que eu não sou Gestora do AME Saúde Não sou Gestora do AME Saúde E o gestor Do AME Saúde É um prefeito De outro município Até você me tirou Aqui a concentração Não estou mais nem lembrando Que foi o que você me perguntou Ficou difícil Para mim Porque você Pensa que está Na assembleia Para fazer a parte Aí dificulta O trabalho Das pessoas Com relação A sua pergunta Infelizmente Ela vai ficar Sem resposta Devido A sua interrupção A minha fala E eu peço A produção Que me dê o tempo Para responder Que você me tomou Porque a gente Precisa fazer um debate Zé Ademir Sem essa agressividade Sem precisar Você está querendo Debater No seu microfone Comigo Tempo de dois minutos Encerrado O candidato Zé Ademir Tem mais um minuto Para a sua réplica Quero Mais uma vez Dizer A prefeita Que em nenhum instante Se tem direito Repito aqui Cirurgia plástica Para ser concedida Para ninguém Nem pelo SUS Nem para o plano de saúde Prefeita A senhora parece Que não tem conhecimento O problema É que aqui Está sendo beneficiada Duas pessoas Mas a senhora Foge Exatamente De responder A minha pergunta Eu vou repetir a pergunta Para ver se a senhora Sabe dizer Qual a origem do dinheiro De 50 mil reais Que a senhora depositou Na conta da CDL Para pagar As bandas das atrações No chamegão Desse ano Porque é ano de eleição E que foi um fiasco É isso que eu quero saber Da senhora Para que Cajazeira saiba Já que a senhora Realmente Para onde a senhora Está dirigindo o dinheiro E de onde é que veio o dinheiro Para pagar Candidata Denise Tem um minuto Para a tréplica Nos quatro anos De governo Fizemos o carnaval Que foi sucesso Absoluto Na cidade Com parcerias privadas Fizemos O famoso São João Das famílias No período Do São João Com quadrilhas E festas culturais Este ano O município Disponibilizou 50 mil reais Em parceria Com a CDL Para trabalhar O São João Das famílias A prefeitura Nenhum momento Deixou de fazer As suas festas Ou de fazer Investimento Nessas festas Mas fez investimento De valores Módicos E com responsabilidade Para que a gente Não ficasse Depois Com um débito De 1 milhão E 800 reais Devendo A bandas De São João E de Carnaval Dos seus apoiadores Hoje no seu palanque Muito bem Concluído Esse bloco O próximo bloco Será o sexto E último Com as considerações Finais Dos três Candidatos Queremos agradecer As emissoras De rádio E aos sites Que nos Retransmitem Neste momento Em todo o estado Da Paraíba Especialmente A Mais FM Pela geração Do áudio Deste evento Cinco minutos Voltaremos Com o sexto E último bloco No debate OAB TV Diário Do Sertão Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras Eleições 2016 A maior cobertura É na TV Diário Do Sertão Oferecimento Supermercado Universo Economia Todo dia Posto São Francisco Qualidade E honestidade Desde Mil novecentos E setenta e cinco Sabão Novo Reino Em breve lançamento Do sabão De coco Voita Gás Em Souza E Cajazeiras Martins Farma Em frente ao supermercado de Eronildo Clinus Otomologia Especializada e Uniclínicas B e Ser Informática Suplementos e Artigos de Informática New Lime Provedor de Internet em Souza e Região Leleca Produções Mondrian Motel Suítes com duas camas Central Lab Laboratório Clínico E-Design Comunicação Visual Grupo de Cal Concessionárias Fiat e Renault Souza e Cajazeiras Netline Telecom Experimente o Mundo Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Cliente fiel É cliente feliz Grupo Cachoeira Combustíveis na Paraíba Ceará e Pernambuco Tico Mildezas Produções Eleições 2016 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de Cajazeiras Muito bem de volta aqui da sede da OAB Cajazeiras Debatendo hoje os candidatos a prefeito da cidade de Padre Rolim Debatendo, levando ao ar aos internautas e aos ouvintes as suas propostas, as suas ideias Para um mandato vindouro a partir de 1º de janeiro de 2017 Queremos registrar dois pedidos de direito, dois pedidos de resposta Os quais foram indeferidos pela banca julgadora Um deles apresentado pelo candidato Zé Aldemir E o outro apresentado pela candidata Denise Queremos informar que a OAB Subsessão de Cajazeiras Em parceria com a Caixa de Assistência ao Advogado Irão promover a primeira corrida do advogado de Cajazeiras No dia 20 de novembro, um domingo Com saída às 6h30 da manhã Em frente ao Fórum Ferreira Júnior Os participantes da corrida Terão à sua disposição uma infraestrutura de grandes corridas Nunca vista antes aqui em Cajazeiras Contando com pontos de hidratação Equipe de cronometragem eletrônica com chips Numeração de peito Relógio de pórtico Medalhas personalizadas Camisas com proteção ultravioleta Segurança, sinalização e muitas outras novidades Inscrições a priori serão através do site zenitesportes.com.br E também no prédio da subsessão A inscrição da OAB de Cajazeiras A partir deste dia 26 até o dia 11 de novembro O valor da inscrição será de R$ 45,00 para advogado E R$ 55,00 para o público em geral Queremos mais uma vez agradecer As emissoras de rádio e aos sites parceiros Deste evento, deste debate que acontece nessa noite 22 de setembro de 2016 No auditório da OAB Neste sexto e último bloco Vamos às considerações finais dos candidatos Cada um terá o tempo de dois minutos para a sua fala final E ocorrerá também mediante sorteio que iremos assim proceder Então, primeiro candidato a tecer suas considerações finais Candidata Denise A senhora tem dois minutos Agradecer a OAB A justiça, a igreja, ao sindicato A todas as pessoas aqui presentes Representantes da sociedade de Cajazeiras e da região Agradecer a militância do 40 Agradecer a militância do 50 Agradecer a militância do 11 Dizer que foi extremamente importante Participar desses debates Principalmente de hoje Onde nós discutimos realmente propostas e projetos Para a cidade de Cajazeiras Quero dizer à população de Cajazeiras Que estou pronta para continuar mais quatro anos Trabalhando por nossa cidade Porque nós temos a certeza de que muito fizemos De que muito trabalhamos No social Na saúde Na infraestrutura Na educação Tivemos a oportunidade de mostrar a Cajazeiras Que não é de pão e circo Que se trabalha uma cidade Que não é fazendo festas suntuosas de carnaval e de São João Que se chega a pagar salários em dia A trabalhar o dinheiro público com responsabilidade Tenho a certeza Que o povo de Cajazeiras Saberá fazer a sua escolha Saberá observar Que houve uma mudança Há oito anos atrás E Cajazeiras viu no que deu Viu aonde foi parar A cidade de Cajazeiras Que perdeu a sua autoestima E eu quero aqui repetir para vocês Essa mulher pequena, mas guerreira Essa mulher sertaneja, cajazeirense Está firme e forte Com a disposição de ser prefeita novamente Se Deus é por nós Quem será contra nós? Muito bem, candidata Denise E fazendo suas considerações finais Nossos agradecimentos a todas as autoridades presentes Poder Judiciário, Ministério Público Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiros E demais autoridades que aqui estiveram participando De forma direta ou indireta Deste importantíssimo evento para a democracia cajazeirense Vamos agora também lembrar da Mais FM 88,9 e 95,3 FM Vamos ao segundo candidato Com suas considerações finais Candidato Gobira O senhor tem dois minutos Quero agradecer ao AB A justiça que está aqui presente Quero parabenizar Quero dizer a vocês como é a política Estava todos os dois unidos Há poucos dias Ele comendo na casa dela Ele que botava o comer na concha Lá no prato Vocês vejam a política como é Quem é mais inteligente dos dois? Vocês façam julgamento Não é quem é médico não É quem tem a melhor proposta Para vocês Vocês pensem quando for votar Pensem naqueles que desviam o dinheiro da saúde Pensem naqueles que desviam o dinheiro da educação O dinheiro da agricultura Vocês pensem quando foi votar Está aqui Todos os dois Um olhando para a cara do outro Estavam todos os dois unidos Hoje estão todos os dois Intrigados Deus não quer isso não Se eles tivessem o conhecimento da palavra de Deus Ele tinha cumprimentado ela Lá Tem que haver o perdão O perdão é a melhor coisa do mundo Eu tenho conhecimento da palavra de Deus Porque eu tenho lido muito a Blíbia Eu peço a Deus Todo poderoso Criador do céu e da terra Que ilumine nós três Em nome de seu filho Jesus Cristo Seu único filho O qual nós devemos adorar É a ele Aquele cidadão que está lá No pezinho da serra Que teve a paciência de me ouvir Eu quero agradecer Tempo encerrado De dois minutos Registramos mais de 12 mil acessos Durante a transmissão deste debate E pedimos aos candidatos Que ao final do debate Permaneçam em seus locais Para a foto oficial A pedido da OAB Vamos agora Ao terceiro candidato Candidato Zé Aldeira Demir para suas considerações finais Pelo tempo de dois minutos Manifesto O meu reconhecimento E cumpro O meu dever de justiça Pela iniciativa brilhante Da OAB Na pessoa De João de Deus Quirino E a imprensa Na pessoa Do diário Do diário do sertão Petson Que representa Toda a imprensa De Cajazeiras Quero agradecer A todos que estão aqui Aos magistrados Aos advogados A Padre Janilson Que nos abençoa Nesse instante Porque eu disse No começo da minha fala Eu estou aqui De forma humilde Alimentando Uma perspectiva De fé De esperança Para fazer com que Cajazeiras Realmente Concretize Aquilo que o povo Tem manifestado Nas ruas De forma muito espontânea Aonde eu ando Por onde eu chego As pessoas me abordam Me pedem E às vezes Exclamam Doutor Zé Aldemi Faça com que Nós possamos Concretizar Através da nossa vontade A mudança De Cajazeiras Para respeitar As famílias De bem Para respeitar Ao povo De Cajazeiras Para fazer Efetivamente Uma ação Política Administrativa Voltada No interesse Da coletividade Atendendo A sociedade Fortalecendo As políticas Públicas De todos os setores Dando condições E acesso A todas as famílias Indistintamente É assim que nós vamos fazer A frente da Prefeitura De Cajazeiras Mas sobretudo Com transparência E com respeito Ao dinheiro público Porque minhas mãos São limpas Nunca jamais Fui submetido A uma ação judicial Por improbidade administrativa Peço o seu voto Zé Odemir 11 Para mudar Cajazeiras O tempo Encerrado Dois minutos Para o candidato Zé Odemir Agradecemos Ao provedor De TV A cabo De Cajazeiras Netline Na pessoa De Rosil Camilo Ney E ao presidente Da OAB João de Deus Querido Filho Parceiros E responsáveis Pela realização Deste debate Que está chegando Ao seu computador A sua TV Ao seu rádio Ao seu celular Como também Queremos Agradecer A Tico Mildez As produções Que disponibilizou Toda a estrutura física Para este debate A equipe Responsável Pelo primeiro Debate Da cidade De Cajazeiras Assim como Todos os que fazem O sistema De comunicação Diário Do Sertão Agradecem A todos Os parceiros Mas todos Mesmo Parceiros Deste evento Que de forma Direta Ou indireta Deram aqui A sua colaboração Obrigado a você Que nos assistiu Através Do sistema De comunicação Diário Do Sertão Dos sites Parceiros Da TV E a você Ouvinte Que nos escutou Através Das emissoras De rádio Desta cidade Agradecemos Principalmente A presença Dos candidatos A presença Do público E a participação Das autoridades Que compareceram A sede Da OAB Subsessão De Cajazeiras Esperamos Ter contribuído Com o eleitorado Do nosso município Para definir De forma Consciente O seu candidato E saibam Hoje Daqui saiu O futuro prefeito Ou prefeita Da cidade De Cajazeiras Pedimos aos candidatos Que permaneçam Em seus lugares Para que a equipe Do Diário Do Sertão Possa fazer As fotografias E as entrevistas De avaliações Do debate A todos Uma boa Uma ótima Uma excelente Noite E fiquemos Todos Com Deus Um grande abraço E mais uma vez Obrigado Ao final do debate Nós iremos agora Conversar com cada candidato Serão Três minutos Para cada candidato Fazer uma avaliação Do debate Da TV Diário Do Sertão Em parceria Com a OAB Inicialmente A atual prefeita Candidata à reeleição Denise Albuquerque Qual a avaliação Que a senhora faz Desse debate Entre os candidatos A prefeito Debate Bastante produtivo Proveitoso De respeito A população De Cajazeiras Com certeza Tivemos a oportunidade De debater aqui Temas Inerentes A nossa sociedade E que Com certeza Também os candidatos Tiveram A oportunidade De mostrar Os seus planos De governo Quero agradecer A OAB A todos os presentes Ao Diário Do Sertão As pessoas Que estão Nos assistindo Nesse momento Pela TV Diário Do Sertão Para que No dia 2 de outubro Avaliando Esses debates Avaliando Essas discussões Que foram feitas Vocês possam Sufragar O nome Da próxima prefeita Da cidade De Cajazeiras A senhora ainda tem Dois minutos Para as considerações Agradeço De forma penhorada Muito obrigada A Cajazeiras Muito obrigada Aos ouvintes E aqueles Que estão Acompanhando Através Da rede social A TV Diário Do Sertão Acho que Esse momento Fica na história De Cajazeiras Para que As pessoas Num futuro Mais adiante Possam Ver Como foi feito Esse debate Aqui na OAB Um debate Um debate Realmente Produtivo De ideias E propostas Dando a oportunidade Ao eleitor Cajazeirense De escolher A próxima prefeita Da cidade De Cajazeiras E no dia 2 Não esqueça 40 Denise Porque Mulher É capaz De também Administrar Uma cidade Tudo bem Boa sorte Candidata Agora conversamos Com o candidato José Odemir Meireles Candidato Qual a sua avaliação Também De participando E ouvindo O debate As propostas As proposituras Os compromissos Dos candidatos A prefeito De Cajazeiras Faça com que O povo De forma Consciente Usando O seu voto Consciente O voto Limpo Possa Eleger Aquele Que tem compromisso Com a cidade E com o povo Aquele que Naturalmente Não vai Permitir Que Cajazeiras Seja palco De vergonha Nacional Como já assistimos No programa Fantástico Com licitações Fraudulentas Com desvio De dinheiro Público Com as políticas Públicas Totalmente Fragilizadas Nós precisamos Fazer Uma política Séria Voltada Para o anseio Do povo Para o interesse Da coletividade É assim Que nós Haveremos De conduzir Cajazeiras A partir Do dia 1º De janeiro Porque eu Já tenho Certeza Absoluta Pela manifestação Das pessoas Muitas vezes De forma silenciosa De forma Discreta Manifestando A confiança Na nossa ação Política Parlamentar A confiança Da nossa ação Como homem Público De forma Criteriosa No exercício Do mandato Sem dúvida Eu tenho Praticamente A convicção De que Nos elegeremos Prefeito De Cajazeiras No dia 2 de outubro E tomaremos posse No dia 1º de janeiro O senhor ainda tem Pouco mais de um minuto Satisfeito? Evidente Nós não podemos Depois de um debate Desse Onde as pessoas Ouviram Os Debatedores Que são candidatos A prefeitos Nós não podemos Perder de vista O O sentimento Que nós Haveremos De carregar Dentro de nós Num compromisso De fazer valer Aquilo que é Legítimo Da sociedade Do povo Que é o voto Nós temos que honrar A vontade popular Honrar o seu voto Praticando política séria E de forma criteriosa Boa sorte Candidato Agora a gente conversa Com o Outro candidato Antônio Gobira Partido Socialismo Liberdade Antônio Gobira Qual a sua avaliação Desse debate Você ao lado Da candidata Denise Zé Odemir Debatendo as propostas Qual a sua avaliação? Eu gostaria Muito de Debater mais Concernando A educação E esporte Que o tempo Não deu Para a gente discutir Porque eu entendo Muito de esporte Saúde Ficou a desejar Mas foi muito bom Debater Muito bom O tempo é pouco Mas deu para A gente se sair Muito bem Eu quero agradecer A todos E dizer que Que pense Pense quando For votar Nós vamos Votar no dia 2 E vamos ter cuidado Vamos votar No melhor Escolha Aquele que vai Representar você Muito bem Concernando A educação A esporte A saúde A cultura Eu quero dizer Uma coisa Meu povo Quem vai Comandar essa cidade Não é Ricardo Coutinho Não É Gobira Quem vai Comandar essa cidade Essa cidade Será comandada Pela primeira vez Na história Dessa cidade Vai ser comandada Pelo prefeito Pobre Negro E sapateiro Mas que essa cidade Não vai andar Para trás Ela vai andar Para frente Vocês podem Ficar conscientes Pense quando For votar Porque o voto É a maior arma Que o cidadão Tem Com ela Para tirar Os corruptos Os bandidos Da política Vamos afastar Do meio Da sociedade Porque a sociedade Não acredita Mais nos políticos A sociedade Quando vê O político Bater na porta De um cidadão O cidadão Já Vai embora Que você é um ladrão Igual aos outros É desse sistema Que a política Hoje está Eu andei Na zona rural Botaram O cachorro Em mim Botaram o cachorro Em mim O que? Eu acabo Com oido E com raiva Dos políticos Mas eu saí Me desviando Do cachorro Me desviando E saí bem Sabe o que é isso? É oido Que a população Tem contra esses políticos Que quer usuprotar Do dinheiro Botar no bolso O nosso dinheiro Que vem para a educação Que vem para a saúde Eu faço um apelo A meu povo Quando for votar Se lembre Que o prefeito É Gobira E não Ricardo Coutinho Muito obrigado Um abraço Gobira E aqui do auditório Do auditório Da OAB Nós vamos A parte externa Onde correligionários De ambos os candidatos Estão reunidos também Demonstrando O seu apoio A ambos os candidatos Lá na parte externa Companheiro Jota França Jota Como está a movimentação Na parte externa Da OAB Ok Nós estamos aqui Da parte interna Aqui externa Aliás Da OAB E nesse momento A expectativa Para a saída Dos candidatos Do lado Aqui a torcida Muito animada Do deputado Zé Odebi Do outro lado Ali a torcida Também animada Da candidata A Denise E a expectativa Agora para a saída Dos candidatos Vão sair De um em um Primeiramente Está vindo aqui Saindo O candidato A vice Marcos Riacho do Meio Está saindo Nesse momento Saudando Ao povo Que veio prestigiar Que é a sua militância A sua militância E aí aguarda-se A saída De cada um dos candidatos Aqui Na OAB Primeiro debate Aliás O último debate Aqui de Cajazeiras E dizer que A TV Teatro do Sertão Vai estar amanhã Na cidade de Souza Às oito horas Mesmo horário E Dando essa Essa lição De democracia E mostrando Para as pessoas As propostas E o que cada um Candidato tem A declarar Com relação A Sua perspectiva De assumir O destino De Cajazeiras A partir De janeiro Do próximo ano O policiamento Está aqui Dando total apoio De um lado Tem um paredão Do outro lado Também Já tem Outros Outros Som Som de vaias Aplausos Aquela Aquela velha Richa que existe Entre os militantes De todos os partidos De modo que nós estamos Aqui aguardando A saída Dos candidatos Que deverão Chegar Chegado Aqui fora Na parte externa Da UAB Do grupo Assessores E a militância A toda Sai agora Sai agora Nesse momento Galbira Que sai aqui Com sua assessoria Nesse momento Tudo em paz E todo mundo Fazendo a sua manifestação Todo mundo Demonstrando A sua simpatia Pelos candidatos Os seus respectivos Candidatos Nessas eleições Dois Dezesseis A O Rogério do Sertão Aqui Direto da UAB Encerrando assim O nosso trabalho De transmissão Juntamente com toda A nossa equipe Agradecendo A cada um Que colaborou Que trabalhou Arduamente Para fazer Essa transmissão Para proporcionar Os nossos Telenautas Aos nossos Telespectadores E abraçar você Que está aí No Tropical Lanches De Loura Saboreando um lanche Também assistindo Agora Essa transmissão Ao vivo Abraçar você No Terminal Rodoviário Que está aguardando Para pegar o ônibus Aos taxistas A você que está Acompanhando o Terminal Rodoviário A nossa transmissão Abraçar também O pessoal de Dungaçaí Do Poço de São Francisco Que todos estiveram conosco Lá do Espetinho Do Nildo do Leite Na Zona Norte de Cajazeiras E a você Telenauta Mais de 12 mil Acessos simultâneos Na noite de hoje Um recorde Extraordinário Da nossa TV Diário Do Sertão E assim Nos despedimos Dizer que amanhã A partir das 8 horas da manhã Aliás Nas 8 da noite 8 da manhã A equipe vai estar lá Na cidade de Souza Já montando Todo o aparato Toda a estrutura Para o debate Da cidade de Souza Entre os dois candidatos André Gadelha Melhorar Para melhorar nossa cidade Quem tem o melhor projeto Quem está mais preparado Para governar nosso município Dia 23 de setembro Às 20 horas Direto da OAB Souza Debate com os candidatos A prefeito Da cidade de Souza Realização OAB Subsessão de Souza E TV Diário do Sertão A nossa TV E TV